Quer saber como você faz para começar a gerar tensão sexual no date e deixar o boy com vontade de te dar um beijo e tiquitar? Me acompanha nesse vídeo. Olá, como estás? Eu sou o Márcio Câmara da Sentimento Cult.com Sou especialista em relacionamentos e ajudo você a ser uma tiquita de valor segura e decidida para ver feliz no amor sem mesmo ficar sozinha. Bora ser feliz! Tiquita, né, meu coração? E nesse vídeo eu quero contar para você como você vai fazer para gerar tensão sexual no date, tiquita. Sim, você vai ajudar o boy a dar o beijo em você. Você vai quebrar aquele gelo, aquela tensão ruim para gerar uma tensão boa. Qual tensão? A tensão sexual, tiquita. Tá vendo esse vídeo no YouTube? Até eu tomei um susto, velho. Tá vendo esse vídeo no YouTube? Tiquita. Tá vendo esse vídeo no YouTube? Aperta esse botão, meu Deus, esse botão que está aqui embaixo. Aperta esse botão, meu Deus, e se inscreve no canal. E ativa o sininho para receber as notificações e receber os vídeos em primeira mão. Tá vendo esse vídeo no Facebook? Deixa você curtir a nossa página, tiquita. Aproveita a seguir a gente lá no Instagram, arroba sentimentocoaching. Tiquita, né, meu coração? Então eu estou aqui para te contar justamente como você vai fazer para gerar tensão sexual. Sim, tiquita é muito importante. E como você vai gerar tensão sexual é muito simples, é muito fácil. E você deve fazer isso. Antes de eu te contar uma história. Uma tiquita uma vez veio me contar que ela estava lá no date, que ela estava lá com o boy. E que ela tinha conhecido o cara através de aplicativo de paquera, enfim. Estava lá com ele. E aí eles começaram a conversar. A conversa era muito boa, muito... Tudo acontecia de uma forma muito natural. Eles conversavam, eles riam. Houve uma boa conversa entre eles. Só que não aconteceu o principal. Não houve tensão sexual. Claro, ela não me disse com essas palavras, mas ela quis dizer que não houve tensão sexual. Quando eles foram embora, o boy quis beijar a tiquita. E a tiquita falou, não, não vai rolar. Não vai rolar. Porque faltou isso que eu vou contar para você nesse vídeo. Faltou esse ponto. Qual foi o erro da tiquita? Não fazer exatamente isso que faltou. Esperar a atitude do boy, que o boy fizesse isso. E é justamente por isso, tiquita, nem no coração que eu estou aqui para te contar. E o que foi que faltou nesse encontro dessa tiquita? Foi justamente o toque, tiquita. Quando nós nos consultamos pele com pele, corpo com corpo, nós geramos tensão sexual no outro. Nós criamos a tensão sexual ali no momento. Então, só conversar é muito agradável, é muito bacana. Mas você também conversa com seus amigos. Você também dá risada com seus amigos. Você também se diverte com seus amigos, tiquita. E não existe tensão sexual. Agora, quando você começa a tocar a pessoa, você começa a invadir um pouco o espaço dela e começar a tocar no corpo da pessoa, você começa a gerar tensão sexual, tiquita. Claro, você não vai pular em cima do boy, você não é se entregar ali no meio do date. Não, não é isso. Você vai começar de passo em passo, devagar, devagarinho, e você chega lá. Como? Você vai escalando. É como uma montanha. Você tem que escalar, está chegando no topo? Então, para chegar no beijo, você vai escalando. Vai escalando o quê? Com os toques. Então, você começa tocando a mão do boy, você pode começar tocando a mão. Pode ser um toque sem querer no começo, aquela coisa meio, desculpa, foi sem querer. Pode, mas vai criando esses toques. Porque do lado de lá, ele vai começar a responder aos toques que você dá nele. Percebe? Então, você começa com os toques nas mãos, depois você vai subindo os toques para o braço, aí você sobe para os peitos. Para os peitos não, para o peito. O peito já é um toque mais invasivo. Se você estiver, de repente, no date, se você estiver em uma mesa, talvez não seja muito bom. Não ajude muito. A menos que você já esteja um de frente para o outro. Aí tocar no peito é bom e tal. Aí você passa para os ombros, para as costas. Se vocês estão conversando, de repente, sentados, você pode tocar na perna. Sabe o que você vai falar alguma coisa para ele? Você simplesmente põe a mão na perna dele e fala. Olha, e fala o que você tem para falar. Pronto, não espera ele dar um aval, não espera a etiqueta. Você precisa invadir esse espaço pessoal dele e fazer esse toque. Você precisa ser segura para isso o suficiente, para fazer isso. Percebe? Você está mostrando o que? Segurança, que você tem o domínio da situação, que tudo ali está acontecendo porque você quer. E você consegue, com essa atitude, você consegue gerar tensão sexual. Claro, do outro lado ele vai corresponder a isso. Para isso, você precisa quebrar essa barreira da distância, fazendo esses toques. Então, começa tocando na mão, passa para o braço. Vai tocando devagarinho, coloca a mão na mão dele. Depois, arruma uma desculpa para tocar no braço. Ou simplesmente pega, você está conversando com ele, sei lá, vocês estão em pé em uma balada, por exemplo. Puxa ele pelo braço, fala, vem cá comigo e puxa ele pelo braço. Percebe? O fato de você pegar o braço dele, pegar, com vontade, aquela coisa, com vontade, pega. Pega com vontade, com firmeza, não é com medinho, não. Ah, vou pegar, não. Não, é enche a mão, pega, vem cá comigo. Claro, não precisa ser com tanta força que nem eu fiz aqui, né? Mas parece que você está batendo nele. Mas pega, pega nele e fala assim, vem cá comigo. E puxa ele, vamos para lá. Percebe? Você está mostrando o domínio da situação. Você não tem medo, você não tem barreiras, você não tem distância. Você quer isso, isso aqui é seu. Percebe, Tiquita? Essa é a forma de pensar, esse é o pensamento que tem que estar na sua cabeça. Ó, vem cá, vem comigo. Pronto. Isso gera essa tensão sexual e vai começar a corresponder dessa maneira. Entende? Quanto mais você toca nele, mais próxima você está dele. Quanto mais ele toca em você, mais próxima ele está de você. Quanto mais toque, maior a tensão sexual, Tiquita. É dessa forma que você vai escalando essa montanha para chegar ao beijo, Tiquita. Agora, fala sério, se essa dica não merece uma inscrição no canal, Tiquita. Então, aperta esse botão vermelho que está aqui. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações em primeira mão, Tiquita. Deixe seu comentário, eu já disse, vou dizendo mais uma vez. Quando você deixa um comentário, quando você dá o like, se inscreve no canal, Tiquita no meu coração no YouTube, entende que esse vídeo é relevante e distribui esse vídeo para mais Tiquitas. Vamos ajudar com que mais Tiquitas vejam também esse conteúdo, Tiquita. Então, deixe seu like, se inscreve no canal se não se inscreveu, ativa o sininho, deixe seu like no vídeo, comenta, assim você ajuda a que mais Tiquitas vejam e ajuda também o canal a crescer, Tiquita. Está vendo esse vídeo no Facebook? Deixe seu curtir na nossa página. Tiquita no meu coração, aqui, aqui embaixo, aqui em cima, para lá, para lá, não sei, em algum lugar desse vídeo, aqui nos comentários, na descrição, vai ter um link para você assistir uma vídeo-aula de Tiquita. Talvez você tenha que se inscrever, clica no link, se inscreve, essa aula é gratuita, você vai adorar, você vai amar essa aula de Tiquita. Então, entra lá, assiste a aula, você vai adorar, Tiquita. Te vejo então no próximo vídeo de Tiquita no meu coração. Bora ser feliz! Cara, eu senti uma dor aqui no final, bicho, caceta. Nossa, uma dor muito grande, cara. Me doeu a alma, cara. Sério, me doeu a alma, cara. Eu senti uma dor terrível. Olha a tapioca voltou, olha. Olha a tapioca! Eu senti um plano do meu coraçãoCom私RA, Obrigado.